Como derrubar um adversário, até mesmo um valentão? Neste vídeo eu vou ensinar como socar certo e como você deve nocautear, ok? Eu sou o Djeto Tomy, o mestre do combate. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Djeto Tomy Djeto Tomy Djeto Tomy Djeto Tomy Djeto Tomy Djeto Tomy Djeto Tomy